Agora é hora do meu bairro é ideia, o Silvio Esteves e o Alex Fernandes vão nos levar para conhecer um pouquinho mais detalhes de Santo Antônio de Lisboa. Quanta coisa boa guardada ali, hein? É cultura soriana, vamos ver! É tão bonito esse lugar que dá vontade de pintar, fazer arte, tirar muitas fotos. Bom para ficar à toa, pescar e se divertir. Não é por nada que todo dia vem gente de longe para cá. E a Maria Fernanda, será que ela gosta daqui? Sabe de que cantinho da ilha ela não abre mão? Roda a vinheta que eu já conto. Santo Antônio de Lisboa, porta de entrada dos colonizadores açorianos. Está na cara, né? Pelos traços da arquitetura. Está na placa de boas-vindas também, em azulejo português, com um pouquinho da história desse lugar. E de história, o professor Celso, nativo de Santo Antônio, conhece muito. A chegada a Florianópolis não era nem pelo aeroporto, nem pela BR-101, era pelo mar. E se vinha pelo mar de onde? Geralmente do norte. Então, essa baía, a Baía Norte, a Inhato Mirim, essa era a porta de entrada da Ilha do Sangatana. Agora, o que pouca gente sabe é que essa rua aqui, que eu estou pisando agora, com calçamento irregular, foi a primeira rua calçada de Florianópolis. E foi calçada para uma ocasião especial. A visita de Dom Pedro II, a primeira visita dele ao sul do Brasil, quando tinha de 18 para 19 anos. Dizem que foi um grande acontecimento. O norte da ilha inteiro veio ver Dom Pedro. Foi um acontecimento. Até pouco tempo as pessoas falavam disso ainda, como se tivesse acontecido há pouquíssimo tempo. Muito, muito tempo se passou, mas as raízes não se apagam. E o Cláudio, aí em ritmo de aula, tem muito a ver com isso. Isso aqui tudo fazia parte do governo português. Ele mandou o povo para cá para povoar essa região, porque Portugal tinha descoberto isso aqui, né? Esse é o pátio de um engenho de 1860. Produzia farinha de mandioca, café, açúcar, aguardente. E hoje, produz cultura. Nós trabalhamos o ano todo com eles, e eles em sala de aula. E agora nós viemos fazer a vivência de tudo que nós participamos, de tudo que nós trabalhamos durante o ano, né? Principalmente o folclore, né? O legal é que o Cláudio, que está aí na montaria, o anfitrião da garotada, ele não é um simples guia de turismo, não. Ele é um guia diferenciado, porque ele viveu e vive essa história. Ele é filho do dono do engenho, que vem sendo passado de geração em geração. Aliás, foi iniciativa da família o tombamento disso tudo aqui como patrimônio histórico de Florianópolis. Hoje, os descendentes de açorianos são a minoria, são menos de 30%. E se não criar uma bandeira de resistência à cultura, ela vai desaparecer mesmo, né? Já pensou quanta coisa legal eles vão ter para contar em casa? Ainda mais com esse desfecho, um passeio em carro de boi. De escola visitante, vamos para a escola local. Nessa escola aqui em Santo Antônio de Lisboa, outra história legal, que tem a ver com essa árvore aqui. Quer dizer, aqui tinha uma árvore, né? Ela tinha uns 25 anos, mas estava oferecendo perigo já, ameaçada pelo tempo. Estava para cair. Como é uma escola, tem crianças no pátio, a diretora conseguiu uma autorização para cortar essa árvore. Agora vamos ao segundo capítulo dessa história. Me acompanha aqui, ó. Você vai ver que legal que é isso. A história continua nesse cantinho do pátio. Dá a volta aí pela árvore e você vai ver. O professor aqui, ó, é o seu Manuel. Pegando pesado, hein? Esse nobre senhor tem 91 anos e está mostrando para a criançada curiosa com quantos paus se faz uma canoa. Oi, senhor Manuel! Neste caso, um tronco apenas de garapuvo, árvore símbolo de Florianópolis. Seu Manuel, se essa canoa afundar, a culpa não é minha, não, hein? Não, não. Mas essa canoa só vai uma vez para a água. Ela tem que ir para a água para ela não bichar. Ela dá uma carga... E ela vai se tornar um patrimônio da escola. Ter o seu Manuel dentro da escola, fazendo uma canoa, com todo esse trabalho, com toda essa dedicação e esse carinho que ele tem por isso, eu acho que faz um diferencial para a gente, enquanto educador, enquanto papel de escola também. Do talento do canoeiro ao sossego do pescador. Bom, agora nós vamos chegando no quintal de uma casa. Não estamos invadindo porque a gente tem autorização para chegar até aqui no fundo, onde mora o pescador mais antigo em atividade aqui em Santo Antônio de Lisboa. Chega aí. Ele tem 76 anos, a gente vai até ali na garagem. E está aqui ele na porta, seu Timóteo, tudo bem? Tudo bem. Fazendo o que, seu Timóteo? Vou dar uma tarrafa aqui. É, para não perder o hábito, né? É, gente. A quantos anos o senhor faz isso já, hein? 70 anos, comecei com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade? Rapaz! Está explicada a experiência, para fazer as redes e para pescar. Aí o camarão, o cara tem que baixar ela assim, para o camarão não subir, né? Quando tem camarão, aí o cara faz assim, ó, corta, ó. Camarão! Hum, é o prato principal do seu Timóteo. Também olha o tamanho. Está valendo fazer pose mesmo, nos fundos da casa onde mora. Aliás, que quintal maravilhoso tem ele e os vizinhos. Volta e meia, aparece alguém com uma proposta boa para o bolso. Mas não adianta. Assim, eu tenho três apartamentos na beira-mar. Tem um com cobertura, duas sem cobertura. O senhor não quer lá ver para trocar por isso aqui? Aí eu escolhi o que eu quiser. Ah, para escolher um dos três. Um dos três. Eu disse assim, ó, o senhor, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu sou aposentado hoje, já sou aposentado com salário mínimo. Não tenho dinheiro nem para pagar o condomínio. É. E segundo, se eu tivesse, eu não trocaria nem... Nem queria morar na beira-mar. Vamos agora pegar outro caminho nesse passeio? No centrinho de Santo Antônio de Lisboa, a isca é o capricho dos artesãos. Para fisgar o visitante de bom gosto. Eles já chegam sorrindo, elogiando. É como se aqui fosse um espelho de toda a alegria que tem na ilha. E é o que parece mesmo, sabe? Ah, assim, é muito bom estar aqui, trabalhar aqui, receber as pessoas. E aqui se encontram os paulistas. A gente gosta de ver a harmonia das construções. Aqui está bem pintadinho, então dá umas fotos bonitas, né? Tem os barcos aqui também, uma natureza muito tranquila, muito serena. Os panameños. O ar é precioso. Precioso, me encanta. Os canadenses. Estamos muito animados por ver as praias e ter algumas roestras. Que os guias de turismo adoram trazer para cá. Santo Antônio de Lisboa, eu acho que é um dos lugares mais bonitos da ilha, né? Tem um pôr do sol maravilhoso. E o que nos prende mais aqui, quando trabalhando com turismo, é que ele não perdeu as características manézinhas, né? A gente fala sempre isso, que as pessoas que vivem aqui, a maioria delas ainda são pessoas que já moravam aqui por outras gerações, né? E isso aí deixa muito viva a característica manézinha. E o turista, quando ele quer visitar um lugar, ele quer sempre assim conhecer o que aquela cidade tem de identidade, né? E aqui tem identidade. Eu acho que Santo Antônio tem muita identidade. No carnaval que está chegando aí, gente, também é assim. Tradição mantida. Teve uma multidão esse ano para ouvir das aranhas na avenida. E carnaval aqui faz parte de um projeto social que envolve a criançada. O Nelson e a Daniela estão envolvidos com isso até o pescoço, espalhando alegria para os jovens. E a gente vê a diferença na vida das crianças, né? De elas encaminharem um dom que de repente elas já estão cultivando e isso tem uma canalização para uma coisa super positiva. Ou acharem alternativas para a vida, para a cultura. Se inserir em projetos culturais é uma coisa que a gente sabe que é promotor de saúde, né? E a brincadeira rola na mesma avenida da Festa do Divino. Olha que legal isso. Mas para terminar esse passeio por Santo Antônio de Lisboa, voltamos com o ensaio do que está para rolar. Voltamos com a folia. De quebra, lógico, eles fazem uma homenagem para o bairro, que é a casa dessa turma toda. Ô, Mané, de onde que tu és? Vem para Santo Antônio, nosso bairro. Oh, Mané, de onde que tu és? Vem para Santo Antônio, nosso bairro. Oh, Mané, de onde que tu és? Vem para Santo Antônio, nosso bairro. Oh, Mané.